E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que sim, todo mundo se cuidando. Estou de volta para mais um vídeo e o vídeo de hoje, como o próprio nome já diz, a gente vai fazer uma instalação aqui da MA3, eu já estou até abaixando aqui de plano de fundo, porém eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nessa tela aqui, até terminou de baixar já, mas eu vou mostrar como que eu cheguei nessa tela aqui para baixar e vou fazer mais uma novidade, certo? E eu vou contar essa novidade logo, logo para vocês, fica no vídeo. Então para quem não me conhece, eu sou o Xuxa e esse é o seu Projeto Slide. Galera, é o seguinte, vou começar como sempre, dá uma olhada no canal, faz sua inscrição, deixa o like, me manda uma mensagem para falar se você está gostando dessa mudança minha, porque eu falei que eu não ia ensinar a MA3 e mudei de ideia, porque muita gente me pediu para mudar de ideia, então eu acho que quando muita gente pede você tem que escutar, entendeu? Eu acho que quem faz o canal são vocês, se vocês estão pedindo a MA3 eu vou ajudar vocês. Mas vamos enxergar a MA3 de uma forma diferente. Eu vou ser de uma sinceridade que talvez até queime meu filme, até vocês falem, pô, não vou assistir então, porque eu vou ser muito sincero, eu não sei mexer em MA3. Não sei mesmo, porém eu vou aprender junto com vocês, eu vou assistindo os vídeos na gringa e vou traduzindo os vídeos e vou colocando aqui. Então da mesma forma que eu vou estar treinando, vocês vão estar treinando junto comigo, então a gente vai estar aprendendo junto. Então na MA3 eu vou querer que vocês participem mais, deixe comentário, poxa, isso daí deu certo, isso não deu. Por quê? Na MA2, quando alguém chega para mim e fala assim, pô, não consegui fazer, eu peço, ah, manda seu show que eu tento dar uma olhada, a gente tenta arrumar, a gente tenta chegar num consenso. Na MA3 eu vou estar tão perdido quanto vocês, mas a gente vai estar aprendendo junto. Como eu tenho experiência com a 2 e sou um cara de estrada, são duas experiências boas para aprender a mexer na MA3. Então eu vou estar usando a minha experiência para estar aprendendo, para estar ensinando ao mesmo tempo. Então é isso aí, a gente vai aprender junto, beleza? Não vai ser aquele esquema que eu vou estar, eu já sei, estou ensinando. Até porque na minha opinião, na minha humilde opinião, no Brasil ninguém sabe ainda a MA3. Quem fala, ah, eu sei, não sabe. Tem uma noção, está vendo vídeo na gringa e está tendo uma noção. Mas quem falar, pô, já sei a MA3, nem aquelas empresas que já compraram a MA3 que as pessoas estão mexendo, tem uma noção. Eu não conheço ninguém que sabe MA2 de verdade ainda, entendeu? Uma vez eu fui na MA, lá na Lightbeats, o Daniel falou que tem pouquíssimas pessoas no mundo que sabem MA2 de verdade, que pode bater no peito e falar, ah, eu sei MA2. Imagine a MA3. Então, vamos esquecer. Porém, a gente vai estar passando o que a gente aprender, o que eu aprender aqui, o que eu aprender com vocês, eu vou estar passando aqui. Se alguém tiver vídeo gringo e falar, poxa, assiste esse vídeo aqui, vamos estar fazendo esse vídeo, manda para mim, de preferência em inglês. Eu manjo um pouquinho de espanhol, mas eu prefiro em inglês. Certo? Em inglês dá para assistir assim de boa, como se estivesse vendo uma aula em português. Agora, em espanhol você já fica meio naquela, na dúvida, você tem que interpretar muito. Então, eu prefiro em inglês. Então, se vocês tiverem aula aí e quiserem mandar, compartilhar, eu achei uns professores na internet e vou começar a assistir os vídeos deles. Eu nem comecei a assistir ainda, certo? Vou fazer a instalação e a gente vai ter o primeiro contato aqui. Então, os vídeos vão sair devagar. Não vai sair aquele monte de vídeo igual sai na MA2, beleza? Então, essa é a primeira novidade e a primeira explicação. A segunda novidade, aguarda só um minuto. Vou colocar aqui o NGMA2 download, quando eu coloco no meu computador ele já vem direto. Tá aqui, ó. Download o NGMA. Ó, abrimos aqui, certo? Vamos em GMA3. Software mais release, ó. Ó, o NGMA3 é um PC. Vou clicar aqui, ó. Aceitar e download. Tá fazendo o download aqui. Vamos ver aqui, né? Como eu falei, ó. Depois que você baixa, ele vai vir para um arquivo. Eu coloco aqui. Mostrar na pasta. Vou descer, descer, descer. Opa, quase que eu dei um spoiler da novidade ali, hein? Colocar ele aqui. Vou abrir. E eu vou puxar a pastinha aqui para fora. Beleza? Então, tá aí. Vou colocar nas minhas pastinhas de NGMA aqui o arquivo. E já tem a pastinha certa aqui. Agora eu vou falar a segunda novidade antes de a gente começar a instalar. A segunda novidade é o seguinte, ó. Eu estou fazendo aula de SketchUp. Um pouco tarde. Eu devia ter feito isso antes. Mas eu comecei a fazer agora, certo? E... Vou te mostrar um projeto aqui que um aluno meu me mandou. Claudinei me mandou aqui um projeto. Não é nem meu. Não é do Claudinei também. É um projeto de um professor. Mas a gente está aqui. Eu consegui colocar ele aqui no 3D. E nosso objetivo vai ser criar alguma coisa assim. Do zero, certo? Passar pelas ferramentas. Ou seja, eu vou dar aula de SketchUp também. É outra ferramenta que eu não domino 100%. Estou aprendendo e vou passar. O que eu aprendi, eu vou passar para vocês. A diferença do SketchUp para o MA3 é o seguinte. A diferença é que eu não manjo nada de MA3, mas tem uma grande experiência em MA2. Então, eu vou estar ensinando em cima da minha experiência. E SketchUp, eu não vou traduzir vídeo de ninguém. Bem, eu estou fazendo um curso, certo? Estou fazendo um curso de graça na internet. Já estou com um curso pago também, que eu consegui um patrocínio. E ganhei um curso pago. E ganhei um curso do meu aluno. O aluno compartilhou um curso comigo. Então, eu estou fazendo três cursos ao mesmo tempo. Então, conforme eu estiver fazendo esse curso e for aprendendo, eu vou pegando as ferramentas que eu aprendi e vou ensinando aqui para vocês. Mesma coisa. Eu não vou ter propriedade de ficar tirando dúvida, tudo. Então, eu vou estar passando. Poxa, eu jamais tenho um monte de vídeo na internet que ensina isso. Se for assim, a gente prefere ir com os outros professores. A diferença é que os outros professores não estão acessíveis como eu estou para vocês. Eu estou aqui para vocês. Então, você assina um vídeo no meu canal e fazendo uma pergunta, eu posso ir atrás da resposta. A gente participa dos mesmos grupos. A gente gosta da mesma coisa. E eu vou tentar fazer projetos voltados para a luz e não para a arquitetura. Então, por isso que eu vou deixar a minha aula aqui junto com vocês. Para a gente também ir aprendendo junto. Beleza? Se vocês acharem legal isso, comenta aí. Dizendo, poxa, é legal o que você está fazendo. Se vocês acharem que é tosco, que é besteira, comenta também. Poxa, faz isso não que não dá certo. Mas, de qualquer jeito, eu quero saber a sua opinião. Beleza? Coloquei até dois aparelhos aqui para iluminar a casa. Estava brincando aqui com ela. Mas, o objetivo vai ser a gente poder fazer isso. Beleza? Então, vão ser as duas novidades do canal. Então, vamos... Dois canais é foda, né? Duas novidades, dois canais. Eu vou ter dois canais agora. Xuxa é burro para falar, né? Mas, vamos lá. Vou desligar aqui o 3D para ficar mais leve o computador. Para a gente poder fazer a instalação. E essa gritaria, no fundo, é meu filho chorando. Vamos lá. Vou abrir a pasta aqui. Ó. Vou dar dois cliques para instalar. Sim. Next. Agree. Install. Então, galera. Chegando aqui. Vamos dar o Next, né? Daí... Vou dar um Finish. Certo? Criou aqui o nosso M63. Vamos abrir. Está rodando. Mesma coisa da 1, né? Da 1 e da 2. Você tem que... Vou dar aqui. Então, aceito. Aqui vai ter as notas. Mesma coisa também. Beleza. Então, chegamos aqui nela, né? Agora, é o seguinte. Feito. A tela que já vem feita, está vendo? 3D. Beleza. Então, era isso aí. A aula de hoje foi só isso mesmo. A instalação. Daí, agora nas próximas aulas a gente vai começar a mexer, certo? E... Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que... Eu vou começar a assistir a aula, vou começar a entender e vou começar a fazer as aulas devagar. Vou fazer a aula de patch, vou fazer a aula de criar layout, tudo direitinho, conforme eu for olhando e aprendendo. Eu vou passando aqui para vocês, beleza? Lembrando mais uma vez, se vocês tiverem alguma pessoa que vocês assistem e quiserem passar para mim o contato, passar para mim os vídeos, eu assisto, vejo o que acontece e traduzo para uma forma mais rápida. Mas, de qualquer forma, eu estou bem antenado, desde que eu decidi fazer isso daqui, faz uns 4 dias que eu decidi fazer esse vídeo. Eu estou olhando a gringa assim, já estou me inscrevendo nos canais que eu acho que vai ser interessante, entendeu? Não deu tempo de estudar ainda, porque eu estou concentrado no sketchup, fazendo as aulas sketchup também. Então, vão ser duas coisas para eu estudar ao mesmo tempo. Então, vai ser gradativo, tá? Então, no decorrer do ano, aí a gente vai fazendo os vídeos que deram, entendeu? Então, é isso aí, galera. Esse vídeo hoje eu não vou contar como um vídeo de lançamento, né? Então, ainda essa semana sai um vídeo novo para vocês, beleza? Eu não consegui lançar na terça-feira, mas até terça-feira sai um vídeo novo de ME2. Pode estar cegado com esse vídeo, senão vai ser contabilizado como um vídeo. E, para quem puder ajudar, eu vou deixar no link aqui, no final desse vídeo, um link para um vídeo da minha filha. Então, o concurso que ela está tendo na escola dela, e ela fez um canal que fez um vídeo de culinária, eu gostaria que vocês me ajudassem lá e assistissem o vídeo dela para ela poder ganhar os pontos na escola. Então, eu só tenho esse ano inteiro aqui para conseguir mais visualizações com as amiguinhas dela. Se vocês puderem me ajudar, a bichinha vai estar super feliz, beleza? Ela, de vez em quando, fala com vocês e faz o like. Então, é ela mesmo, beleza? Um abraço e até a próxima. Olha, eu falei para alguns alunos que eu ia fazer o curso de catch-up e o curso de A3. Daí, se eu perguntaram o computador que eu usava, a configuração, então, eu estou colocando aqui, para vocês darem uma olhada. Aqui é a configuração para o uso. Esse computador, com essa configuração, eu consigo tanto rodar o catch-up, quanto gravar a aula ao mesmo tempo, né? Então, como eu tenho esse problema de gravar a aula, talvez eu precise do computador um pouco melhor. Mas, vocês que não vão gravar, pode ser um pouquinho a menos que isso, entendeu? Então, é isso aí. Beleza? Então, vai lá. Abraço, galera! Tchau, tchau, tchau! E aí